A Câmara de Vereadores realiza hoje a sessão solene de entrega das comendas Irmã Felicidade e Irmã Consuelo. A comenda Irmã Felicidade é destinada a homenagear enfermeiros que se destacarem em suas atividades na área de saúde, obedecer os critérios como estar em pleno exercício das funções gerenciais, assistenciais e educativas, desenvolver ações nos serviços voltados à política nacional de educação permanente, política de humanização e demais políticas de saúde, e ainda atuar na gestão do processo de criação e viabilização de ações nos serviços que impactem sobre o perfil epidemiológico da comunidade. Por sua vez, a comenda Irmã Consuelo é destinada a homenagear técnicos em enfermagem, nos mesmos parâmetros anteriormente apontados, atuando nas funções assistenciais e educativas, as quais estejam alinhadas à programação dos serviços de saúde e estando em pleno exercício do papel de integração às equipes de saúde. Ambas as condecorações foram instituídas pela Lei Municipal 6045, de 2016, entregues no mês de abril, mês em que se comemora o mês da saúde e que se homenageiam os profissionais da área. Para ocuparem seus lugares de honra na mesa desta noite, chamamos o vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Enfermeira Maria Elisete Nunes da Silva, agraciada desta noite. Técnico em enfermagem, Cláudio Ederson Lima dos Santos, também agraciado. E ainda para compor a mesa de honra, convidamos a senhora Benildes Giuliani Mazzorani, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Aplausos Aplausos Fizemos todos bem-vindos à nossa sessão solene. O Poder Legislativo Municipal tem a satisfação de recebê-los hoje para homenagear os profissionais que combinam técnica, cuidado e acalanto aos seus pacientes, os enfermeiros e os técnicos em enfermagem. Neste momento, convido a todos para imposição de respeito cantarmos o hino nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Aplausos 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 Ouvirão do Ipiranga as margens claras, De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o creio dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada e tola prata, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Estela, esporte, mágico, colosso E o teu futuro espere essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, mais no Brasil, ó pátria amada Dos filhos, deus, 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 das mães, gente Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminar o sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos, campos tem mais flores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, doa casa, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas servis da justiça clava forte Verás no frio teu não foge a luta Vem creme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó Padre amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Senhoras e senhores, com a palavra o vereador Coronel Vargas que fará o seu pronunciamento e apresentará os agraciados de hoje Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores Todos uma boa noite Em especial a mesa de honra Já mencionada pelo protocolo Também em especial aos agraciados Os convidados, os amigos E os familiares dos agraciados Que hoje nos honram aqui com suas presenças É com muita satisfação que represento o poder legislativo de Santa Maria Meus sinceros agradecimentos aos pares desta casa Por estar novamente nesta tribuna Hoje em especial Hoje em especial porque estamos agraciando pela primeira vez E com a honra de eu ser o autor desta lei Então eu agradeço sinceramente o carinho dos pares desta casa Iniciando a homenagem de entrega das comendas Irmã Felicidade e Irmã Consuelo Instituído pela Lei Municipal 6045 de 23 de março de 2016 De minha autoria A ser materializado com a outorga de diplomas e medalhas A indicação do nome dos homenageados É feita pela Secretaria de Município da Saúde O Conselho Municipal de Saúde E Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul Subseção de Santa Maria Submetidas a apreciação dos parlamentares desta casa Nascida em 1914 No município de Tupaciretã A irmã Consuelo foi batizada Com o nome de Carmen Silveira Neto Sua fé ao franciscanismo Permeou com sua vida dedicada ao ensino Em 1938 Ela iniciou suas atividades docentes No magistério secundário No Colégio Bom Conselho em Porto Alegre Posteriormente lecionou por 20 anos Português, espanhol, francês e latim Aqui no nosso Colégio Santana Suas atividades como professora se estenderam ao ensino superior E em que contribuiu com seu conhecimento em sala de aula Até a década de 80 Irmã Consuelo foi também fundadora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Ciências e Letras da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM Em 1964 Do primeiro curso de pós-graduação em Educação Em 1970 No meio acadêmico A docente é lembrada como uma das figuras De maior destaque Para a formação do perfil cultural E de educação de Santa Maria A religiosa Maria Augusta Silveira Neto Conhecida como irmã Felicidade Nasceu em Tupaciretã Foi uma das responsáveis pela criação Da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição E da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora da Medianeira Em 1955 Instituições que deram origem Ao Centro Universitário Franciscano Unifra Em sua trajetória acadêmica A irmã Felicidade Estudou matemática Contrariando a orientação da Madre Superiora Dedicou sua vida inteira Ao ensino E a promoção do conhecimento Em 1967 68 Especializou-se em matemática No Centro Universitário de Lisboa Portugal Juntas As professoras Foram responsáveis Também Pela concepção Da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira Como já disse Em 1955 E esta comenda É uma homenagem Que perpetua Na memória Do nosso município E que reconheça Devidamente A doação E empenho Da profissão Nos hospitais Os médicos Fazem Suas visitas Atendem Seus pacientes Passam orientações E zelam Pela saúde de todos Mas depois Mas depois O enfermo Fica sob os cuidados Do grupo de enfermagem Que possui um papel Fundamental Na recuperação Dos pacientes Dá para perceber A importância Desses profissionais No dia a dia Do hospital É a enfermeira E o técnico Em enfermagem Que prestam O cuidado diário Que se relaciona Com o paciente Conhece suas Individualidades E a de seus familiares Embora Imprescindíveis Nos cuidados Com a saúde E recuperação Dos enfermos Esses profissionais Não possuem O devido Reconhecimento Infelizmente Só Se lembram Deles Quando estamos Em algum leito De hospital Ou quando tem Alguma pessoa Da família A seus cuidados Assim Senhores e senhoras Esta casa Legislativa Que representa De forma legítima A sociedade Santa Mariense Através Dos seus 21 vereadores Tem a honra De prestar Esta homenagem Aos primeiros Agraciados Que vão receber Esta distinção Comenda Irmã Felicidade É destinada A homenagear Enfermeiro Ou enfermeira Que se destacarem Em suas atividades Na área de saúde Dentro do município De Santa Maria Maria Elisete Nunes Da Silva Natural De Cruzalta Se formou Em enfermagem Pela FACEM Faculdade De enfermagem Nossa Senhora Medianeira Enfermeira Do município Há 17 anos Atuou Em vários Setores Sendo destaque Na coordenação Da política De hipertensos E diabéticos Desenvolvendo Atividades Frente aos vários Grupos existentes Na época Atualmente Coordenando O setor De ostomias Sendo destaque No Rio Grande do Sul No ano de Mil No ano de 2008 Pela responsabilidade Social Pelos Ostomizados Ostomizados Significa Uma abertura Artificial Entre os órgãos Internos Com o meio Externo Sendo realizado Em intercorrência De um procedimento Cirúrgico Bem como Curativos De cobertura Sendo diversos Os relatos De pacientes Diabéticos Que estavam Com partes Do corpo Comprometidas Por machucados E foram salvos Graças aos cuidados Desta homenageada Nesta especialidade É referência Regional Uma profissional Comprometida Na busca De qualidade Do cuidado Dos usuários Do SUS Bem como Apresenta Sensibilidade No atendimento Constante Dedicação Na qualificação Técnica E hoje Uma referência Para os profissionais De medicina Casada Com o Baldo Vieira da Silva Possui Dois filhos Maravilhosos O Felipe E a Flávia E julga Que seus ensinamentos E sua simplicidade Foram repassados Pelos seus pais Em memória Manuel Manuel Antônio Nunes E Idalina Zamberlã Nunes Escolheu a enfermagem Porque sempre achou Que poderia ser útil E poder ajudar Sempre manteve-se Aprimorando Os conhecimentos Ama O que faz Julga Que cuidar Da vida humana É gratificante Ainda mais Quando faz Com amor A enfermagem É dedicação É falar É ouvir É tocar É olhar É sorrir Acomenda Irmã Consuelo No município De Santa Maria Destinada a homenagear Técnico ou técnica De enfermagem Que se destacarem Em suas atividades Na área de saúde Dentro do município De Santa Maria Cláudio Ederson Lima dos Santos Nascido no dia 9 De abril de 1964 Em Santa Maria Filho de Antônio Natalício Pereira Dos Santos E Teresinha Lima dos Santos O mais velho De um total De cinco irmãos Torcedor Do Rio Grandense Teve por intermédio Do seu pai A paixão Pelo periquito Pois o mesmo Foi jogador Do clube Por 12 anos Na área profissional Seu grande exemplo É a sua mãe E como auxiliar De enfermagem Trabalhava em dois empregos E muitas vezes Só conseguia ver Os filhos acordados Dois dias depois Este também foi Um dos motivos Que o fez lutar Pelas causas Da enfermagem Formou-se em auxiliar De enfermagem Em 1987 Na antiga FACEM Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira Em 1994 Foi nomeado Para o quadro permanente De auxiliar de enfermagem Do nosso hospital universitário Da UFSM É técnico de enfermagem Formado Pela Faculdade Santa Clara Atual FISMA Graduado em gestão pública Pelo Ninter Polo de Santa Maria Membro da comissão interna De supervisão Da carreira Dos funcionários Da Universidade Federal de Santa Maria Do CONAD Conselho de Administração Do USM Conselho que foi Extinto Com o advento Da EPSER Sua bandeira Sempre foi A defesa Dos interesses Da enfermagem Teve atuação Destacada Na frente parlamentar Gaúcha Em defesa Das 30 horas Para a enfermagem Brasileira Como representante Do nosso hospital Universitário E em diversos Fóruns Estaduais E nacional Neste período Já estava em tratamento De uma enfermidade Que acometeu Com seus rins Desenvolvido Da neta A Pietra De oito meses Aqui presente Que é filha De Tiele Sua filha do coração Também está sempre Em contato E atualizando Informações Sobre os andamentos Que dizem respeito A enfermagem E aos funcionários Públicos Através das redes sociais E contatos políticos Dentro de seus projetos Pessoais está A divulgação E conscientização Da doação De órgãos Bem como Os cuidados E prevenção Das doenças renais Tendo provavelmente Comprovadamente Atuação destacada Na área da saúde Pelo alto grau De dedicação E amor Que cada um De vocês Demonstram Por suas profissões Nesta oportunidade Desejamos Que Deus Ilumine Os passos De vocês dois Rogamos Ao Criador Que vocês Continuem Cumprindo A nobre missão Nos momentos Mais difíceis Temos A certeza Que podemos Contar Com o profissionalismo Com a competência Mas acima de tudo Com o carinho Do quadro De enfermagem Muito obrigado Aplausos Gostaríamos de registrar E agradecer A presença Da secretária Vânia Olivos Secretária de Município De Saúde Para dar continuidade Convidamos O vereador Coronel Vargas Para entregar Aos agraciados As comendas Irmã Felicidade Irmã Consuelo Aplausos 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 Quero deixar aqui registrado o meu carinho, a minha satisfação por ter recebido essa homenagem. Obrigada a todos. Com a palavra, o técnico em enfermagem, Cláudio Ederson Lima dos Santos. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Forte, vereador Luiz Carlos Forte, presidente dessa casa. Uma boa noite. E cumprimentando, eu estendo os cumprimentos aos componentes da mesa, aos vereadores e ao público aqui presente. Primeiramente, agradeço a Deus por poder estar aqui no momento, recebendo essa distinção. Agradeço aos meus pais, à minha esposa e familiares. Agradeço aos colegas da enfermagem, em especial àqueles que, no momento em que estávamos na luta, reivindicando, e eles estavam no setor dando suporte para que pudéssemos fazer a contento o que eles esperavam de nós. Agradeço também, não posso deixar de agradecer aqui, a enfermeira Sueli Guerra, que, no momento, nos deu o suporte para a sustentação das 30 horas de enfermagem no hospital universitário. Essas 30 horas foram conquistadas através de uma portaria que o reitor, na época, nos concedeu. E, posteriormente, essa portaria, ela foi inclusa no contrato entre a UFSM e a EBSERG. Essa foi, realmente, uma grande conquista que tivemos, nós, como funcionários do USME, que não previam essa carga horária. Ela seria a carga horária que atua em quase todos os hospitais do Brasil. Sem dúvida, foi uma grande conquista nossa. Foi, aqui quero deixar registrado também, a tropa de elite do hospital universitário, que era composta por, mais ou menos, uns 15 técnicos, em que nós andávamos por todo o Rio Grande, e várias vezes fora do Rio Grande do Sul, fazendo a sustentação das 30 horas para a enfermagem brasileira. Então, eu estou aqui, hoje, recebendo essa comenda justamente por causa dessa luta que fizemos. O hospital universitário foi exemplo, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, pela conquista das 30 horas. E, como estou falando das 30 horas, eu não posso deixar de citar a nossa luta. E sem esquecer também, é claro, ao Corém, na pessoa do presidente, o Daniel Souza, que nos fez essa indicação, baseada na nossa luta pela categoria. Vou dizer algumas breves palavras aqui, até para algumas pessoas que estejam a par do que é a luta das 30 horas da enfermagem brasileira. A luta pela jornada de trabalho das 30 horas dos trabalhadores na hora de saúde é uma reivindicação histórica. Algumas categorias profissionais da Seguridade Social já conquistaram essa jornada máxima. Porém, há uma década, a enfermagem brasileira luta para aprovar o projeto de lei 2.295 de 2000. Nessas categorias profissionais da Seguridade Social, que já gostam dessa carga horária, encontram-se os médicos, com 20 horas, assistentes sociais, com 30 horas, fisioterapeutas e terapeutas, com 30 horas, e somente a enfermagem está excluída, que há quase duas décadas não conseguem o seu projeto de lei das 30 horas. O PL 2.295 estabelece a jornada máxima de 30 horas semanais para os enfermeiros, técnicos e auxiliares da enfermagem. Inclusive a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas, recomenda essa jornada, argumentando que é o melhor para pacientes e trabalhadores da saúde no mundo inteiro. Tendo em vista que essa não é uma reivindicação meramente corporativa de defesa de privilégios, e sim uma luta pelo estabelecimento de condições mínimas para o desenvolvimento de uma prática assistencial segura para profissionais e usuários dos serviços de saúde. Já que é a única profissão que permanece na assistência durante 24 horas, nos 365 dias do ano, sendo essencial na organização e funcionamento de todos os serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. Hoje, a gente tem um contingente de mais ou menos 2 milhões de profissionais na enfermagem, juntamente com as organizações representativas, solicitando aos senhores que defendam as 30 horas semanais. Aqui, nesta casa, temos vários vereadores, e esses vereadores têm vários deputados estaduais, e esses deputados estaduais têm vários deputados federais. Então, através de vocês, nesta casa, é que a gente vai conseguir força para aprovar as 60 horas de âmbito nacional para a enfermagem. E, baseado nisso, como várias pessoas ou várias entidades acenam para que isso não é possível, há um estudo detalhado, feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o IDESI, sobre o impacto financeiro do projeto de leis de 30 horas, e contrapõe as informações divulgadas por hospitais, de que o impacto em hospitais públicos seria de 250 milhões, e nos hospitais privados, de 500 milhões. Segundo o estudo, pode-se estimar que a limitação da jornada de trabalho da enfermagem beneficiará aproximadamente 546 mil trabalhadores que atualmente têm jornada de trabalho, contratada com a duração superior ao limite proposto das 30 horas. O impacto na geração de empregos, considerando que todos os empregos da jornada superior a 30 horas semanais passaram a ter limite de horas semanais, seria de 176 mil. Esses, os novos postos de trabalho. Isto representa um número de 1,89% no total de empregos dos setores de atividades selecionadas, e de 26% no número de ocupações para profissionais de enfermagem. Isto relata o documento. Ainda de acordo com os dados do DIES, a conclusão do estudo é que a necessidade de contratação de especial suplementar nos centores mais diretamente afetados na medida será pequena, não ultrapassando os 2%, com impactos financeiros ainda menores. Então, a nossa luta das 30 horas está amplamente baseada. O que falta é vontade política. e esse plano, esse projeto de lei já estava na Câmara dos Deputados e, devido a toda essa balbúrdia que está havendo lá, ela foi várias vezes engavetada e deixada para o último plano. Isso deu de 2010. Então, a gente espera que isso seja resolvido o mais cedo possível. Como eu não devia deixar de falar, vou falar sobre a minha pessoa que, no momento, não me encontro em condições de continuar a luta, mas tenho colegas que assim o fazem, e esperando que, num futuro bem próximo, que eu adquira a plena condição de retornar à luta. Estou em breve afastamento e, no futuro, com a possibilidade de um transplante renal, eu tenha condições de votar a luta. Muito obrigado a todos pela atenção. com a palavra, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, para as suas considerações. Quero agradecer a presença do nosso secretário de Saúde, que, nesse ato, também representa o nosso prefeito municipal, o prefeito César Schir, secretário que tem lutado muito para melhorar os índices de saúde nosso e tem feito com muita competência. Quero agradecer a Benildes, nossa representante, presidente do Conselho Municipal de Saúde, essa militante que tanto milita pela saúde pública, em defesa do SUS, foi escrever o primeiro plano municipal de saúde e esse último plano também contribuiu bastante. Quero agradecer o Claudio Ederson, nosso técnico de enfermagem do USP, que tem uma trajetória brilhante, de que, desde a sua época de profissional na entrada do serviço, sempre humanizou o serviço de saúde, principalmente no hospital e desempenhou as suas funções com muita competência, tanto é que hoje está sendo homenageado, reconhecido e demonstra uma grande humildade onde que, dentro dessa premiação, reconhece o esforço de toda a sua equipe de trabalho, reconhecendo que teve guarita para desempenhar suas funções junto com os outros colegas. Isso demonstra a grandeza e a humildade desse profissional, que não tenho dúvida nenhuma de continuar lutando muito ainda pelo SUS, pela saúde pública, pela categoria que tanto merece o nosso respeito e o nosso apoio. E essa casa sempre teve, sempre estará em defesa dos profissionais da saúde, porque sabemos da competência e o trabalho que vocês desempenham como profissional e quanto humano, porque a parte que a gente mais precisa é na hora da saúde. E quem está do nosso lado é o técnico, a enfermagem e demais profissionais junto com o médico. Quero também agradecer a minha amiga Maria Elisete. Até sou suspeito de falar da Elisete, porque a gente trabalhou tanto, tantas vezes junto na Secretaria Municipal de Saúde. Quando começou o cadastramento dos hipertensos e diabéticos, a Elisete trabalhava dobrado, triplicava para poder organizar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que precisavam de uma medicação permanente. Quando ninguém na secretaria queria trabalhar com ostomizados, ela voluntariamente, na época, acumulava mais uma função para ajudar as pessoas. E nós aqui fizemos várias atividades com ostomizados aqui nessa cama. O primeiro encontro municipal de hipertensos e diabéticos, ela foi um dos organizadores. E eu lembro que nos ajudou a carregar um caminhão de cadeira no Santa Mariense para nós abrigar todos os hipertensos e diabéticos. Ela realizou as festas juninas dos hipertensos e diabéticos com muita competência, com muito carinho e amor pelos nossos hipertensos e diabéticos do município de Santa Maria. E nós temos experiência aqui da questão hospitalar com o nosso técnico de enfermagem e temos a enfermeira na atenção básica, que também faz um trabalho importante, cuidando tão bem dos nossos idosos, dos nossos hipertensos, dos ostomizados e também dos curativos de cobertura. Nós tivemos a oportunidade, a nossa enfermeira, de ser treinada na época na unidade Kennedy pela Elisete e nós éramos referência nessa parte. mais do que justo nessa noite, o poder do todo, que é o poder legislativo, reconhecer o trabalho de você. Evidentemente, indicado por seus superiores, pelo Conselho, pelo Corém, pela Secretaria de Saúde. E a Elisete lembra muito e divide também essa premiação com os demais colegas. Quero também agradecer aos familiares dos profissionais da saúde, principalmente do nosso homenageado, que dão guarita emocional para ajudar eles a desempenhar suas funções, porque cuidar das pessoas na hora que eles mais precisam não é fácil. e o profissional também precisa de um cuidado e a família é o esteio e vocês deram suporte para esses profissionais nas horas mais difíceis, porque quem está na saúde pública sabe que a gente se esforça tanto e as condições não são boas para desempenhar as funções e o profissional faz além da sua parte. Além da sua parte e vocês não têm dúvida que quantas vezes fizeram além daquilo que era das suas responsabilidades, pela uma questão humana, pela uma questão de solidariedade e amor ao próximo. E a gente pede para que Deus continue abençoando vocês, para continuar desempenhando essas funções. Poder Legislativo tem a honra de recebê-lo todos vocês aqui, desejar um ótimo retorno para seus lares, que todos nós possamos retornar em segurança e nos sentimos muito honrados nessa noite de homenagear esses dois profissionais aqui. Nos sentimos muito felizes e todos os nossos vereadores foram unânimes nas escolhas de vocês. E aqui o poder do todo e nós somos muito gratificados nessa noite de ter a oportunidade de conhecer um pouco mais vocês, pela sua história, seus familiares, e nos deixa também com a responsabilidade de cada vez lutar mais em defesa do SUS e da saúde pública que todas as pessoas que mais precisam possam ter esse acesso com qualidade, com humanidade, que é o que mais o SUS se esforça para cuidar daqueles que mais precisam. desejo uma boa noite a todas e encerramos essa sessão com nosso carinho e nosso respeito a todos vocês. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para, em posição de respeito, cantarmos o hino Rio Grandense e, então, encerrarmos esta sessão solene. Obrigada a todos e uma boa noite. Como aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro o precursor da liberdade mostremos valor e constância nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra de modelo a toda a terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra mas não basta pra ser livre ser forte aguerrido e bravo povo que não tem virtude a cabra por ser escravo mostremos valor constância nesta ímpia e justa guerra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra de modelo a toda a terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra que não vai liga e o que não vai Legenda Adriana Zanotto